Tá certo, cara! Bom rapaz, é isso aí! O Godoy colou aqui na R2 Skate Park A pistola tá vazia aí Só pra nós Mas já vai fechar daqui a pouco E esse vídeo vai ser só um rolezinho aqui Eu e o Godoy que faz sempre quando anda aí Que esse vagabundo Vocês ficam pedindo aí, né? Cadê o Godoy? As manobrinhas aí, vê o que sai E o vídeo vai ser esse Tá bom, né? Enchendo a linguiça aqui na R2 Pra quem é, tá bom, né? E vocês ficam falando também Que não tem muito skate aí no canal Então vai ser só skate nesse vídeo Skate e encheção de linguiça Quebrou! Que louco! Esse moleque é muito bom demais Tá louco? Nem tão bom assim, né? Só cai esse menino Flip hardback de segunda Aí o flip hardback tá errando O cara fala que só erra Isso daí é caluna, só pra quê? Pra me difamar! Por quê? Porque o canal é hotfilms Não é Godoy? Não é Godoy? Não é Godoy? Não é? Mentira! Acertei uns 10 Não filmou um Eu vou pôr um 8 aí no canal dele Que ele acertou, tá ligado? Pra vocês verem como que é O canal lá tá certinho Ele colocou essa lixa aí E tá errando agora É Gente, se vocês quiserem tutorial como faz Vai lá no canal Essa aqui é mais da hora Essa foi de primeira em rapidez É, tava bom demais pra ser verdade, né? Esse é Godoy Só cai Bom, o Godoy me desafiou Dar um fit descendo ali Só que eu tenho medo Depois que eu zoei o pé Nunca mais andei nada descendo Tá por quê? Porque o senhor é uma bichona Eu vou tentar hoje Na linha ainda Vou dar um 3 aqui antes Deve estar pensando que é a zoeira minha né mano? Tem um cagaço tão grande Na verdade eu vou ter que dar uma ali ó É uma face Na verdade eu vou ter que dar uma ali para pegar o ângulo para dar o 50. É isso que eu vou fazer. Peço encarecidamente todos vocês, entrem no canal Vida de Vagabundo. O canal Sensacional Focke não, com vídeos todos os anos. Por isso que eu estava errando. Vou colocar a vela aqui. Esse parafuso saltitante. Você encontra a vela rodfilmes das melhores skateshops do Brasil. No caso, Sol. MercadoLivre, link na descrição. Nossa, até perdi, né? De verdade, João. Nossa, eu achei que ia morrer. Quer ir em direção à parede. Por que eu estou errando? Andando com o celular no bolso. Já está com a tela trincada. Vixe, vamos para a Galax. Agora eu acerto. Mano, não viu o corrimão? Quem colocou esse corrimão aí, né? Porra, velho. Puta que pariu. Ficou o pé dos caras, né? No corrimão aí. Ficou o pé dos caras, né? Tem um manual. Eu não acho que nem é, mas vai estranhar bem, não hoje nem foi. Tchau, tchau, tchau. Me ravindo. Eu sinto o pé dos caras que salaram. Não é aqui em pedra. É a pena sepsonar nessa carreira. Simulador 2017, adquira você também, e simule as mais radicais manobras do mundo. Não, eu não acredito, eu não acredito. Eu não acredito no que os meus olhos veem, é a evolução, é a evolução, meu rei. Depois de 3 anos sem dar um flipão descendo, saiu aí, só não vou dar em corrimão redondo porque aí é morte. Dá um flipinho de back agora, não, você dá sim pô, não vai por favor, não dá um na reta, eu prefiro dar um grind ali descendo. Não, dá um na reta e depois dá um flipinho de back. Pô, se dá crooked, não vai dar 50, meu. Crooked eu não dou descendo. Não, tá, tá. Mano, é mais fácil que crooked. Mano, o meu flip não sobe da altura. Claro que sobe, mano, você... O valor é que é que eu dou um flip de back agora. Pra ele é fácil, pra mim não é não, mano. Prefiro dar um flip do que um flip de back. Clique de back 이� Eu falei para dar feed back era muito bom. Por isso que eu não dou nada descendo, não é mano? Porque qualquer errinho é morte. Então rapaz, a pista já fechou e eu estou tentando uma também que eu nunca acertei. Minha spine assim, né? Que spine? É o que? Surfing box, transição, transição e rampa. Então eu vou tentar aqui mais três tentativas para um Ralf Carbinoso 270. Quando um cara fica acelerando um outro acontece isso. Não, não vou engraçando. É sempre quando você fala, não, é só mais uma. Não é a última. O rapaz que trabalha aqui tem família, o cara tem que ir para casa. E este porra que só erra, fica atrasando a vida do humano. Aí não dá, velho, aí não dá. Bom, então é isso, esse foi o vídeo. Eu e o Godoy aqui, esse vagabundo, para não perder o costume. Se gostou do vídeo, deixa um like aí. Logo mais sair mais, só um rolezinho aí, né? Já está pronta a pista, né? Que a outra vez eu mostrei e não estava. E aí, olha, tem lanchonete, criança aqui, tem loja. Sofá aqui, olha. Mas amanhã eu vi até, achei que... Vou até fazer um compilado de rola aqui do Godoy. Achei que dava, com velocidade. Galera, então é isso, esse foi o vídeo. Queria agradecer todo mundo aí que se inscreveu no meu canal através desse vídeo. E também, deixa aqui um recadinho para vocês. Não deixe de acompanhar o meu canal, porque ele é muito sensacional. Fá que não. Ele não tem mais nada a ver aqui. Agora quem está no comando sou eu. Queria agradecer. Não deixe de se inscrever também nesse canal. Que agora é meu. Vou mudar lá já o logo. Vai ser Godoy Filmes. Que é uma coisa de Deus. God. Oh my God.